Rodrigo, primeira coisa que temos que te perguntar, que todo mundo pergunta, que história é essa de Lhama? Boa tarde gente, tudo bom? Então, a gente começou essa história em 2017, temos vários amigos sul-americanos não brasileiros aqui em Belo Horizonte, que faz música, que participa do carnaval e tal, e de um tempo para cá a gente começou a tocar cúmbia na prática musical do carnaval, nos blocos de rua e tal, e em um belo momento a gente falou, por que a gente não faz um bloco especificamente de cúmbia para tocar cúmbia, que é o ritmo sul-americano amplamente difundido em todos os países da América do Sul, sobretudo, e no Brasil não tanto, é muito pouco tocado, chegou muito pouco ao longo do tempo, e a gente falou, vamos fazer isso, vamos pegar essa referência desses nossos amigos, que já conheciam, viveram isso desde a infância, vamos estudar, vamos pesquisar e vamos incorporar esse ritmo aqui para a cidade, e foi assim que surgiu, em 2017 a gente fez o primeiro cortejo do bloco Comotelhama. Carnavalesco. Carnavalesco, com a prática parecida com o que a gente já fazia aqui no carnaval, que é a coisa da banda e percussão, percussão de rua, batuqueiros de rua. Passou o carnaval, foi maravilhoso, foi ótimo, todo mundo amou, a gente amou muito, e aí resolvemos fazer a orquestra típica de Lhamas para levar isso para o palco. São quantas pessoas na orquestra? Quantos integrantes? E qual a nacionalidade deles? Porque é um combo latino-americano, pelo que tem brasileiro, como é que é isso? Já tiveram várias entradas e saídas, atualmente no palco somos 12, mas contando com direção de arte, produção e tal, a última vez que eu contei eram uns 15. 15? Mas quando a gente começou, éramos 18 no palco, só no palco eram 18. Aí atualmente temos a Cláudia Manzo, que é chilena, que é a nossa cantora, o Carlos Bolívia, acabou de entrar de licença aí da banda por questões pessoais, que é boliviano, já teve a Chaya, argentina, a Nancy, que foi diretora de arte também por um tempo da Costa Rica, e por aí vai, e vários brasileiros também, belorizontinos. E a cúmbia combina com o carnaval brasileiro, combina com o samba? Vocês misturam cúmbia e samba, ou vocês são mais, vamos dizer assim, puristas, mantêm a tradição da cúmbia, até para divulgá-la aqui em Belo Horizonte? Não, a gente mistura, a gente mistura com ritmos brasileiros, tem várias vertentes da cúmbia também, variações da cúmbia, e outros ritmos que estão em volta ali da coisa da cúmbia, mas a gente toca também jexá, toca maracatu, porque você até brincou, né, que a gente juntou várias pessoas da cidade de várias práticas diferentes, de músicos e percussionistas de vários setores diferentes, né, então tem muita coisa de maracatu, tem coisa de samba reggae também, de música da Bahia e jexá, mas a gente tenta tocar o máximo possível de cúmbia mesmo. E aí tem outros ritmos sul-americanos, tem a guarátia, tem o quarteto, que são ritmos também que estão aí próximos da cúmbia. E está acabando o tão propalado preconceito do brasileiro em relação às músicas cantadas em espanhol, a gente tem uma fama aqui no Brasil de ter uma música aclamada mundialmente, mas de estarmos de costas sempre para a América do Sul, para a América Latina. Isso ainda acontece? Como é que é? Como é que está sendo a receptividade ao trabalho de vocês? Bem, eu acho que isso acontece muito e eu entendo que isso é uma das principais bandeiras, assim, da nossa orquestra, é realmente aproximar o Brasil da América do Sul, né, parece até absurdo falar isso, né, a gente está na América do Sul, né, mas talvez por conta da língua, talvez, não vou inventar aqui justificativas, mas a gente, de fato, é bastante afastado, né, dos nossos vizinhos sul-americanos. Então, eu acho que trazer esse som, essa música, que é isso, né, são músicas que praticamente qualquer país da América do Sul se toca, todo mundo conhece, né, eu estive agora na Argentina, que não é um dos países de origem da cúmbia, mas tem, a cúmbia é muito forte lá, e quando eu falava do nosso repertório, as pessoas sabiam cantar todas as músicas inteiras, né, a Chaya mesmo, no período que ela estava na banda, ela ficava, assim, feliz da vida, né, é possível que eu estou tendo a oportunidade de tocar no Brasil essa música que, sei lá, muitas vezes embalou a adolescência, enfim, fez parte da formação musical dela como um todo. Eu não sei se está diminuindo esse abismo, né, mas é nosso desejo é isso, de despertar pra essa questão, gente, estamos na América do Sul, tem várias coisas acontecendo, e vamos, vamos se ligar nisso, né. E vocês cantam em espanhol, ou vocês cantam em portunhol, ou as duas coisas ao mesmo tempo? As duas coisas, as três coisas, né, a gente canta em espanhol, canta em portunhol, e canta em português também, tem várias músicas que são do Brasil, né, porque a ideia também é unir a música brasileira com a cúmbia, né, e que existem várias conexões, né, por exemplo, a cúmbia não foi muito difundida, não se difundiu muito no Brasil como um todo, mas em alguns lugares sim, por exemplo, no norte do país, no Pará, as pessoas ouviam cúmbias, chegava tanto por conta da rádio AM e tal, quanto por conta, acho até pela floresta amazônica mesmo, de trazer essa vivência, né, então já existe uma cúmbia brasileira acontecendo, então a gente tenta contemplar isso também, não tocando cúmbias brasileiras também, mas tocando carimbó, que também não vou me arriscar de falar dessa similaridade, mas eu vejo bastante similaridade, assim, tanto no material sonoro, quanto na dança, tem passos de cúmbia que são muito parecidos com o passo de carimbó, e eu não acho que isso é à toa, né, eu acho que essa proximidade amazônica ali, com certeza tem alguma relação, então a gente tenta fazer isso tudo, né, tocar, cantar em português, em portunhol e em espanhol. E como vai ser o repertório da próxima sexta-feira? É isso, a gente tenta fazer um apanhado de vários momentos da cúmbia, assim, vários tipos de cúmbia, desde cúmbias mais tradicionais, tem momentos que a gente tenta trazer isso um pouco, que é a cúmbia mais do tambor e tal, momentos de cúmbias de orquestra mesmo, que eu acho que é a nossa maior referência, né, que é banda mesmo tocando com naipe de metais e tal, temos nossas músicas autorais, inclusive da sua última pergunta, tem uma música nossa que é da Cláudia Manzo, que é de Onoi Soi Gringa, que é a Cláudia chilena dizendo para o brasileiro que não gosta de ser chamada de gringa. Gringa, eu acho que também no meu entender é de respeito ao norte-americano, uma ideia imperialista, né, de dominação do mundo e tal, e uma das músicas nossas fala sobre isso, né, não sou gringo, sou latino, né. Então tem nossas músicas autorais também, esse show a gente deu uma pesada maior nas nossas músicas também, por conta de estar tocando a autêntica, né, que tradicionalmente sempre, desde quando estava na Savassa ali, sempre tinha essa coisa muito forte de apoiar a música autoral da cidade, então a gente tentou fazer um show que mostrasse um pouco a história, não a história, né, não tem esse compromisso de mostrar a história, mas abordar alguns momentos, alguns tipos de cúmbia, mas também as nossas músicas, né, tem bastantes músicas no nosso repertório. Obrigado. Obrigado.